A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fiquei analfabeto, anulinho que não foi mal Pelo outro menino, é, perguntei a mim Eu já ia me sentar, não sujava mais pé Ó bichinho tão criado, tá vivendo o meu perfeito Eu podia me encantar, mas eu nunca errei Caraguete! Caraguete! Para o recife, pegando fogo, a pisada do maracatu Para o recife, pegando fogo, a pisada do maracatu Música Marcelo Música Música